Esta semana, a essência respira Alentejo. Na Serra do Mendro, a herdada aldeia de cima já soma 3 mil hectares e ao vinho vai juntar em breve a aguardente de medronho. Em Évora, a herdade da calada está a duplicar a área de vinha enquanto respira o silêncio da imensidade. E em Fronteira, Terras de Altera, o projeto com ligação a um nome maior da enologia, Peter Bright. A essência, vinho gastronomia, era o turismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.